Sou Maria da Capoeira. Conto com o seu voto para que possamos de mão dadas lutar por uma cidade onde podemos ser mais felizes. Vote 12-432. Para vereador, vote 12. É 12, confirma! Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Quero agradecer ao PDT e ao povo de Macapá pelos seus votos de confiança. Obrigado, meu Deus. Vote 12-229. Para vereador, vote 12. É 12, confirma! Macapá, chegou a hora da decisão. O seu voto irá fazer a diferença. A senha para uma nova história é 17-321. Conto com você, professor Roberto. 17-321. Contra o caos em nossa cidade, causado pelos nossos governantes, vote 17-900. Com fonseca, a porrada vai ser seca! Sua pastora Maria de Jesus. Conto com o seu voto. 17-477. Sou mãe, sou mulher, sou negra. 17-477. Sou Silvia Otoni, sua vereadora. 17-1-2-4. Acredito na mudança. Com 17. Sou Renato Vacaro. O meu número é 17-0-17. Com a força da juventude, Macapá precisa mudar. Vem comigo! Olá, sou Adriano Silva. Venho como candidato a vereador por Macapá. Meu número é 17-222. Vem comigo! A força da mudança. Sou Dulce Barros, 17-888. Já trabalhamos pelo povo e como vereadora de Macapá, trabalharemos muito mais. 17-888. Macapá precisa de mudança e, para isso, vote Nayara Milhomen, 17-700. Sou Diego Veículos. Venho aqui pedir seu voto. Sou 100% contra a corrupção. Diego Veículos, 17-100. A força que vem do povo. Sou Elisete Teixeira. Quero ajudar a resgatar a dignidade de Macapá, 17-772, Guaraci Prefeito. Conheça agora os candidatos progressistas de Macapá. Pastora Mara Magave, 11-100. Professora Jane Selma, 11-1000. Regiane Cunha, 11-789. Zeca Abidon, 11-111. Abel Acavalo. Leidinaldo Gama, 11-011. Roseli Martins, 11-888. Marcelo Oliveira, 11-511. Net da Pesca, 11-900. Fala Macapá! Eu sou Bruno Igreja, um jovem trabalhador que faz a diferença no esporte e como ativista social. Eu sei que a maioria da nossa população está revoltada e desacreditada da política. Mas não adianta você deixar de votar, votar branco ou nulo. Isso somente favorece os políticos da reeleição. Chegou a hora de fazermos a diferença na política macapaense. E para isso eu preciso do seu voto. Dia 6 de dezembro, vote Bruno Igreja, 17-777. Vamos à luta, Macapá! Olá, sou Simone Palheta, candidata à vereadora de Macapá. Meu número é 19789. Sou pastora. Muitos entendem que não há possibilidade de cristãos participarem de processo político. Nós precisamos de representatividade. Representatividade é um princípio democrático. Portanto, no dia 6 de dezembro, vote Simone Palheta, 19789. Alô, Juventude! Agora a nossa vez. Heldo Abreu, 25-124. Acredite, Heldo Abreu, 124. Sou Hamilton Farias, 25-980. Servidor público e advogado. Quero ser o seu vereador. Vamos juntos pela renovação. Hamilton Farias, 25-980. Missionário Wagner, 25-45-6. Não podemos continuar com uma Câmara Municipal? Aliás, problemas da população. Para mudar isso, peço seu voto. 25-45-6. Sou William Vilhena. Através da política, temos a possibilidade de construir uma sociedade mais justa. Por isso, eu conto com você. Dia 15 de novembro, vote William Vilhena, 25-9-00. E Josiel, 25. Para Macapá seguir avançando, Cleide Onicosta, 25-180. É o meu número. Pelo direito da mulher, mais assistência na saúde. E a você, cidadão, 25-180. Para a frente, Macapá, Josiel 25. Olá, Macapá. Sou Carlos do Atual, 25-397. Dia 15 de novembro, para Macapá melhorar, vote 25-397. Serei um vereador incansável na luta pelo nosso município. 25-111. Sou o Cláudio. Sou a voz na Câmara de Vereadores. Vamos seguir em frente com o trabalho. Vote 25-111, Josiel 25. Vereador de Macapá. Sou Riane do Uber, 55-111, candidata vereadora. Assim como muitos, tenho sentido na pele as dificuldades por causa do descaso do poder público. Sei que posso fazer a diferença. Além de proposta, tenho experiência como gestor escolar e força de vontade para melhorar a vida da população. Vote na mudança, vote na esperança. Para a vereadora, Riane do Uber, 55-111. O futuro só depende de você. Sou a Heloísa Azier, mãe e jovem advogada. Vim olhar nos seus olhos e pedir que não deixe de ir às urnas. Escolha quem vai nos representar nos próximos quatro anos. Eu quero cuidar de Macapá, especialmente das mulheres e das crianças. Por isso, peço que você vote. E quando votar, digite 55-222. Heloísa Azier, Juventude e Ação, para cuidar de Macapá. Sou a Olhão de Impressão, 55-333. Nossa Câmara de Vereadores precisa de projetos que melhorem o dia a dia das pessoas. Precisamos de uma saúde e qualidade no município, com unidades de saúde que funcionem de verdade. Na educação, precisamos de boas escolas e professores bem atendidos e satisfeitos. Macapá não pode mais esperar, então faça acontecer. Olhão de Impressão, 55-333. Como vereador de Macapá, sempre honrei a sua confiança, estando nos principais debates e formulações que levaram benefícios para os moradores de nossa cidade. Reafirmo o meu compromisso de continuar lutando por ações afirmativas e políticas públicas justas, que ampliem a melhoria da vida do povo macapaense. Para Macapá continuar avançando, vote Nelson Souza, 55-123. Por mais geração de emprego e renda e qualidade de vida, vote vereador Yuri Pelaz, 15-789. Siqueira, 15-114. Lutarei em favor dos servidores públicos, dos feirantes e batedores de açaí. Na Câmara de Vereadores, vamos intensificar o nosso trabalho, porque já conhecemos a realidade de cada lugar. Sou Gonçalo Borges, 15-015. Eu sou Belas Júnior, do Bronca Pesada, e quero contar com o seu voto. Vote Consciente, 15-1-2-3. Vote nos candidatos a vereador do PSB. Vote 40. Sou um jovem que aprendeu que a política se faz com um olhar social para as pessoas. Ricardo Magno, 40-1-2-2. Vote Professor Engenheiro Paulo Nunes, 40-1-4-7. O Defensor da Agricultura Natural. Vote Sabá Sousa, 40-3-3-3. O Defensor da Juventude. Aumeida do Consignado, 40-4-7-8. Renova Macapá. Vote nos candidatos a vereador do PSB. Vote 40. Sou Eduardo Neves, jornalista candidato a vereador com o número 40-0-0-0. Me siga nas redes sociais. Quero fazer valer o seu voto. Vote Professora Socorro Costa, 40-7-8-9. Vamos adotar Macapá. Vote Certo. Vote Fábio Juca, 40-130. Seguimos juntos. Me acompanhe nas redes sociais. Vote nos candidatos a vereador do PSB. Vote 40. Sou Rosemar Vidal, 13500. Macapaense criado no PP do Socorro. Vamos jutar por cursos profissionalizantes para mulheres chefes de família. E o melhor atendimento odontológico na rede pública. Para Macapá sorrir, vote 13500. Bora que dá! Sou o professor Rubens Júnior, sindicalista da base. Defendemos a criação da lei do auxílio pedagógico. Por isso, quero o seu voto e sua confiança. Vote Professor Rubens Júnior, 13600. Macapá, 262 motivos para aqui ficar e lutar. Esse é o meu, é o seu, é o nosso lugar. Para vereadoras de Macapá, vote Madalena, 13131. 13131, mudança já! Saudações, meus amigos. Eu sou Mineirinho da Constituição Civil, número 3013. Compromisso com o povo. Quero lhe representar como vereador. A hora é agora. Mineirinho, 3013. Mineirinho, 3013. Olá, sou Cleia Bosch, 13123. Por mais mulheres na política e para cuidar melhor de Macapá, vote para a vereadora Cleia Bosch, 13123. Em defesa das políticas públicas, digna ao cidadão opaense, pela valorização da nossa agricultura familiar, vote Flecha ou Bibi, 13 mil. Meu nome é Sabá Leitão, candidato a vereador. Dia 15 de novembro, vote Sabá Leitão, O13258. O13258. TED para vereador, 3567. Morador da ponte, ambulante, classe trabalhadora e desvalorizada. Vote 3567 por uma Macapá justa e limpa. 13567, 13567.